Quando você é um faixa branca, você não entende praticamente nada do mundo da eletrônica. Então você tem que começar devagar. Começa a tirar um monte de foto da sua placa eletrônica. Quando você tirar as fotos, você vai começar a perceber na placa eletrônica o seguinte. Que vão aparecer algumas letrinhas mágicas aí. As letrinhas Q, as letras U, as letras R, as letras C. Do ladinho dos componentes eletrônicos. E aí, o que você já tem que começar a fazer? Você tem que começar a associar as letras a uma possível função daquele componente eletrônico. Olhou para o componente. Por exemplo, esse componente SMD aqui. Está marcado a R38. Então, resistor. E esse componente vai limitar o quanto de corrente elétrica vai circular por aquele ramo, aquele trecho do seu circuito eletrônico. Toda vez que você olhar para um componente eletrônico SMD e você ver a letra C, C13, C14, C15, ela vai sempre estar aplicada aos capacitores. Dependendo do tipo do capacitor, ele vai trabalhar ou como um filtro de ruídos, ou com um filtro de frequência. Passa alta, passa baixa, rejeita a banda. Ou, se for um capacitor de poliéster, por exemplo, bem pequenininhos, esses capacitores aqui que tem cor marronzinha bem clara, que você está vendo na placa eletrônica aqui, eles vão trabalhar nas faixas de picofarad e nanofarad. Ou seja, uma capacitância muito pequenininha. Então, ele vai estabilizar algumas frequências, eliminar frequências ruidosas. Quando você pega capacitores, por exemplo, de poliéster, ele é um capacitor que já tem os valores nominais deles que vão de nanofarad a poucos microfarad. E os capacitores de poliéster, eles são capacitores usados tipicamente em sinais que são alternados, sinais AC. E esses sinais elétricos, ele vai ser aplicado no circuito já para armazenar uma quantidade de carga elétrica muito maior do que os cerâmicos. E com isso, trabalhar um ajuste de constante de tempo, de carga e de descarga. Vai gerar uma certa estabilização de tensão CA naquele circuito eletrônico. Aí tem o capacitor o que? Eletrolítico. Capacitores que são polarizados. Ou seja, são capacitores que têm polaridade fixa. Ele tem um polo lá que é o negativo e tem o outro que é o positivo. E esses capacitores, eles tipicamente vão ser usados para você armazenar uma quantidade de carga imensa, porque o valor do capacitor eletrolítico vai trabalhar de microfarad a milifarad. Esses capacitores eletrolíticos aqui, eles vão ter o que? Um armazenamento brutal de energia aqui dentro. E esses caras aqui, em 90% das suas aplicações, eles vão ser usados para que você possa, então, armazenar muita energia para linearizar o máximo uma determinada tensão no sistema. 12 volts, 5 volts, 220 volts. Quando você pegar uma placa eletrônica e você olhar a letra R, sabe que é resistor. Olha a letra C, capacitor. E aí você já aprendeu os tipos de capacitor, já sabe onde pode aplicar. E isso aí está colaborando para você entender o funcionamento da placa eletrônica. E aí Legenda Adriana Zanotto